E a Muriçoca fica, 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 fica... O caso é o seguinte, o sucesso da Muriçoca já invadiu o Brasil inteiro e é lógico que não poderia ficar de fora do Carnaval de Salvador. E hoje a equipe da SBT Folia vai conferir se os baianos e turistas estão afiados na coreografia da Muriçoca. Você tá, C? Tá tranquilo? Pronto, então pronto. Então a Muriçoca, soca, soca... Soca, 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 soca... E a segunda parte, a Muriçoca... Pica, 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 pica... Por que o soca é de frente e o pica é de costas? Não, porque ela tem que variar, mas... Ai, delícia. Lingue não pode. Não pode. Mas a Muriçoca... Pode picar. Soca, 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 soca... E a Muriçoca pica. Pera aí, meu filho. Pera aí, pera aí. Ah, você falou que gabo. Que pressão é essa? Tem que ser daquele jeito. Que da hora a Muriçoca é desse jeito? É sim, de verdade. Você canta e eu danço. Pronto. Segura aí. A Muriçoca, soca, 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 soca... Ai, papai! A Muriçoca pica, pica, pica... Soca direito. Direitinho. Então mostra aí, vai. A Muriçoca, soca, soca... Homem, você tá sem cueca, é? Oh, meu amor. Pica, 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 soca, soca, soca... Ai, você quer socar em mim, é? Ai, eu soco e você? Pica! Adoro! Com a perninha pra cima. A Muriçoca pica, pica, pica... Pega o acarajé dela, pega o celular... Eita, já foi o acarajé, ó pra quem ia ser. Eu tô aqui tentando ser politicamente correto, falando fica, e ela tá lá gritando o quê? Fica! Descaradinha! Quer socar comigo de frente ou de costas? De frente. A Muriçoca, soca, 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 soca de costas agora. A Muriçoca, vai! Fica, fica, fica... Você que gosta! Eu quero saber se você sabe socar. Soca, 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 soca! Você gosta da Muriçoca? Adoro! Então pronto, vem cá. A Muriçoca, soca, de frente ou de costas? A Muriçoca, soca, de frente, a gente pega de costas. Então você vai começar de frente e terminar de costas. Bora lá! A Muriçoca, soca, 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 soca... Pera aí, que essa Muriçoca tá rápida demais! Bora agora pra trás. A Muriçoca, fica, fica, fica... Meu Deus! Você soca, você fica. Tá bom. Beleza? Você? Eu fico aqui só observando. Não, você tem que ficar no meio junto com a gente. Então vocês querem que eu faça o quê? Fica no meio. Então eu tô no meio. Vou receber... Pera aí, eu vou ficar assim vocês dois aqui, é? Sim. Então bora! A Muriçoca, soca, soca, soca... Meu Deus, soca, meu Deus! Cala a boca que você não tá aqui no meio. Não vou ficar de ladinho nada. Fica de lado, de lado, de lado. Não! É assim, é assim, é assim. Tá, bora. A Muriçoca, soca, 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 vai! A Muriçoca, fica, 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 fica... Eu sou descaradinho, hein? Eu sou descaradão. A Muriçoca fica, fica, fica. Peraí, aproveitando que você tá aqui, tem uma lenda que o Gantz troca colar por um beijo, isso é verdade? Com certeza, pai. Você me dá? Eu não, eu não, não dou nada. Você me dá? Não, 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 não dou nada. Tô fraco aqui, ninguém quer me dar nada aqui, velho. A Muriçoca fica, 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 fica. Um beijo, pelo menos um colabro aí, né? É um beijo. Eu quero, você me dá? Não, não é aí, velho. E o quê? Um beijo. Primeiro beijo de um Gantz. Eu tô emocionado, tô todo me tremendo, gente. Porque aqui no SBT Folia, aqui quem faz a folia são vocês. A gente vai socar em comunidade. Eu vou ficar no meio e vocês socam. Beleza? Então venha, fecha aqui. Cadê o fechadinho? Pode virar. Chega um pouquinho pra cá. Muriçoca! Soca, 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 soca. Vai! A Muriçoca! Fica, 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 fica. Menino, a Muriçoca, conte. A Muriçoca, soca, 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 soca. Eu tô aqui ainda chocado com essas demais. Filho, eu quero saber como é. Dança, sua Muriçoca. Deixa eu mandar um abraço pra galera aí do Eda, que assim, rapaz. Um monte de assunto, não, um monte de assunto, não. Você quer de frente ou de trás? A Muriçoca, soca, soca. Como é? É o contrário. Você quer como? De frente ou de costas? Soca, soca, soca. Não! Tá difícil aqui. Eu acho melhor chamar. É assim, ó. Não levanta um, deixa o outro. Soca, soca, soca. Eu acho que não tá na verdade.